Fala galera, aqui fala Raro Bruno, mas com o vídeo hoje a gente vai estar fazendo uma prisão no Minecraft XP, então vamos para o vídeo Tá bom galera, vocês vão precisar desse bloquinho aqui ó, tijolos de pedra, vocês fazem 1, 2, 3, 4, 5 Aí você pula um bloco e bota um, e vocês botam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí vocês fecham, ah, esqueci de falar que a construção de hoje é uma mini prisão, porque foi feita, um meu amigo falou que se chama Luan Luan, então é, é isso, a gente falou para eu fazer isso, então vocês vão subir aqui, 1, 2, 3, 4 Aí vocês vem aqui e fecha tudo Pronto galera, vocês já fizeram isso, agora vocês vão fechar aqui, e vocês vão entrar, vão pegar esse bloco aqui ó E vocês vão fazer aqui em tudo Pronto, eu consegui, agora vocês já fizeram isso, vocês abrem algum espaço aqui e vocês vão botar essas barras de ferro Pronto, aí vocês vão fazer um beliche, e vocês fazem isso com a cama e aqui já tem um beliche Aí vocês vão pegar essa escada de quartzo, vão botar aqui ó E botar o sapão Vocês pegam aqui o caldeirão e botam aqui, sei lá E vocês vão pegar É, que mesmo? Caraca, pera É, aqui a porta de ferro E pronto, vocês já tem a sua mini prisão Muito obrigado Luan Silva Né É, galera se inscreve no canal dele que se chama Galera se inscreve no canal dele, que é do meu amigo, que se chama BRJ É um canal bem legal mesmo, então deixa o like também no meu vídeo Falou E tchau